Olá pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo para a Prefeitura de Guarapari. Só essa semana foram mais de 5 vídeos aqui apenas sobre a Banca Guarimpe. Porém, a Banca Guarimpe não tem nada sobre a evolução histórica de Guarapari. Então fiz questões inéditas aqui, ensinando me contar essas questões em lugar nenhum, apenas sobre a evolução histórica de Guarapari. E se você é novo aqui no canal, meu nome é Jardel Pereira. E você deve inscrever-se no canal porque toda semana tem muita questão comentada. Já são 7 vídeos apenas da Banca Guarimpe. E continuarem colocando questões aqui, questões aqui da Banca Guarimpe até o dia dessa prova. E todo mundo sabe, quanto mais questões você faz, mais você conhecer sua banca. E quanto mais você conhecer sua banca, menos questões você erra no dia da prova. Agora, que eu já me apresentei, vamos direto aqui para a questão número 1. Questão número 1. No ano de 1860, a vila de Guarapari teve a honra de receber a visita do Imperador do Brasil, Dom Pedro II. E nesta ocasião, teve a oportunidade de ver uma população bastante expressiva, entre mil e mil e duzentos habitantes. Visitou, letra A. Uma escola com 41 alunos matriculados em papel solto e comentou. A letra do professor é boa, nada de gramático. B. Um hospital com 85 doentes internados e comentou. Sobre a importância do projeto para os pacientes do hospital. C. O cemitério da cidade e ficou calado. D. O Museu Nacional Padre Anchieta. Dom Pedro foi lá na vila e visitou essa escola, essa escola com 41 alunos. E além dessa escola, Dom Pedro também foi lá na vila de Guarapari e visitou o estaleiro da construção naval, o cultivo do café e os gêneros alimentícios. Ou seja, fez várias visitas lá na vila de Guarapari em 1860. Nessa época, nem deveria existir isso e tal. E também para que Dom Pedro ia visitar o cemitério. Já na letra D aí, falou de museu. Porém, o Museu Nacional Padre Anchieta nem era o museu ainda. E nem fica em Guarapari. Ali era uma hospedagem. Pessoas importantes de passagem para Benevente se hospedaram ali. E uma dessas pessoas era Dom Pedro II. Que ao visitar o Espírito Santo, visitou esse histórico edifício. E desde a expulsão dos jesuítas, foram muitas as obras feitas. Tanto na igreja, como na antiga residência. Modificando a construção original. Ou seja, isso aí fica tudo na cidade de Anchieta. Município de Anchieta. Não é em Guarapari. Então, o nosso gabarito aqui continua sendo a letra A. Questa número 2. Guarapari passou a ser referência mundial para o turismo saúde. Ficando com o título de cidade saúde por causa, letra A, de possuir o melhor hospital do Espírito Santo. B. Das areias monazíticas medicinais. C. Dos projetos de prevenção a doenças nas praias. Da água curativa de uma de suas praias. Lá na década de 60, Guarapari apareceu para o mundo turisticamente. Divulgada para os quatro cantos do mundo pelo doutor Silva Melo, a cidade das areias monazíticas medicinais passou a ser referência mundial para o turismo na cidade. É daí que ele recebeu o título cidade saúde. O gabarito, nossa questão aqui, então, é a letra B. Número 3. Até 1952, Guarapari era o lugar de difícil acesso, pois a travessia do canal ainda era feita através de balsa. Naquele ano, foi construída a letra A. O primeiro barco transportador de carro e pessoas ligando o município aos acessos já disponíveis. B. A primeira estrada ligando o município aos acessos já disponíveis. C. A primeira ponte de madeira ligando o município aos acessos já disponíveis. D. A primeira linha de trem ligando o município aos acessos já disponíveis. A travessia aqui do canal foi feita a primeira ponte de madeira. Lembra? A ponte de madeira ligando o município aos acessos já disponíveis. E isso aconteceu em 1952, em Guarapari. É um acontecimento histórico, sim, da cidade. Então, aí o nosso gabarito, então, é a letra C. Questão número 4. Em 1835, foi criada a comarca de Guarapari, para a lei provincial de 1835. Compreendendo a mesma o rio Itapemirim, Beneventes e Guarapari, a administração da vila era feita pelo presidente da Câmara, cargo que hoje corresponde ao de prefeito. O primeiro cargo de presidente da Câmara Municipal de Guarapari foi nomeado pela princesa Isabel, como letra A. Comendador o senhor Ismael de Paula Loureiro. B. Comendador o senhor Ismael de Paula Loureiro. C. Comendador o senhor Ismael de Paula Lourenço. D. Comendador o senhor Ismael de Paula Lourenço. D. Mais uma questão aqui sobre conhecimentos históricos, mas é mais de Coréia. Não tenho que explicar muito aqui, não. Só tenho que lembrar que o comendador chamava Ismael, começando com I, e não tem Lourenço. É Loureiro. Loureiro. O que deixa o gabarito aqui sendo a letra A. E aí, você já está acertando todas as questões? Você está sabendo bastante coisa sobre Guarapari? Conheci esses fatos históricos que eu estou colocando aqui. Deixa aí embaixo o que você acertou, quem errou, para saber conquistar os seus estudos. Vamos agora para a próxima questão. Questão número 5. O serviço telegráfico foi inaugurado em letra A, 1788B, 1888C, 1988D, 1989. Fácil aqui também, mas atente bem a anos. A Banca Guarimpa adora cobrar anos em sua prova. Parece uma questão fácil, simples. É, mas todo mundo olha esse monte de 88 aí e vai ficar em dúvida na hora dessa prova. Será que foi em 1800? Será que foi em 1700? Não, você tem que saber que o serviço telegráfico foi inaugurado em 1888. Então, a questão é a letra B. E você acertou a questão? Se não acertou, continua aqui no canal. Eu farei mais vídeos como esse. Se esse vídeo aqui, assim que esse vídeo aqui bater 100 likes, eu farei mais um vídeo sobre acontecimentos históricos. Assim que eu bater 100 likes. Já vai deixando seu like, já vai escrevendo no canal. Se você for fazer o concurso de Guarapari, toda semana eu estou colocando aqui questões novas sobre a Banca Guarimpa. Coloquei ontem, já tinha vídeo aqui de informática, já tinha outros vídeos de português. Amanhã terá mais questões da Guarimpa. Então, eu estarei colocando várias questões até o dia da sua prova. Mas para isso, você tem que estar inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, como você vai continuar acompanhando? Como você vai saber quando eu postarei um novo vídeo no canal? Se o concorrente está inscrito, ele vai saber exatamente quando eu postar um novo vídeo. Qual é o set do dia que vai ter que ir? Banca Guarimpa. Então, inscreva-se logo. E aí Obrigado.